É que você não entende, papai? Então, papai, não era minha intenção gritar com você. Não. Olá, Henrique. Desculpa um minuto, papai. Tá fazendo o que aqui, Laura? Só vim aqui te visitar. O que você quer? Me disseram que você tinha enlouquecido e... Acabei de comprovar que você tá falando com o seu pai. Ai, então você não lembra que o seu pai morreu? Claro que não. O meu pai está vivo. Muito vivo. Ai, Henrique. Mas o seu paizinho tava muito doente. Você não sabe o prazer que me dá ver você. Terminar desse jeito patético. Mais patético é deitar com alguém por dinheiro. Sim. Mas eu vou continuar livre. Mas não vai demorar muito pra te internarem na lá psiquiátrica. Henrique, o que tá fazendo? Morre. 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 Azul, tu solta ela. O que você tá fazendo? Você tá bem? Tá bem? Sim. Vem. Vamos sair daqui. Laura. Vamos pedir que o médico examine você. Volta logo pra me visitar, tá? Eu adoro estar com você. Eu adoro você. Obrigado.